O que o cara sente o prazer de ir para um boteco tomar cerveja e não sente prazer de tomar cerveja em casa? Porque os demônios vão fazer com que aquela pessoa frequente um lugar endermoniado para que... Endermoniado! Porque em casa, muitas vezes a pessoa não sente prazer bebendo. Eu sinto aí. Se tiver cerveja aqui em casa, vai perguntar, ó, o melhor é que... Simplesmente trair, não trair, não trair sal, não trair. Porque os demônios querem a promiscuidade. Eu não lembro. Eles desejam que fazem com que você viva a... Não dá, cara. Que merda, que filha da puta. Que merda, que filha da puta, cara. Ah, puta que pariu, cara. Cara, aqui é pelão, cara. Eita, que delícia. Matei ela. Foi sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo que eu matei ela. Ai, burra. Assaltaram a linha em Surui. Isso mesmo, assaltaram a linha do trem. Intancável o Boshio. Mano, como que alguém asfalta a linha do trem, cara? Imagina se o maquinista não soubesse... E quando... Cara, no momento que ele passava, ia acontecer um acidente. Podia até atingir uma criança inocente, cara. Atingir uma casa aqui, descarrilar tudo, virar um acidente feio, cara. Que merda é essa, cara? Você paga até o imposto, é pra isso aí mesmo. Pro cara... Eita porra! A galinha, a galinha. Cacete. É, tentou salvar o Boshio, né? Isso é um verdadeiro patriota. Algumas coisas, ok? Eu sou dogmático. Eu falo isso de fundo do coração. Se tá na Bíblia, é dogma pra mim, acabou. Não tem discussão. Ah, mas o criador falou assim, não, qual carne e porco? Eu não queria nem saber o que tem a carne e porco. Alguém pode fazer um estudo provando pra mim que a carne e porco é a melhor carne do mundo. Se tá escrito na Bíblia que não é, eu prefiro acreditar na Bíblia do que no pesquisador que eu não conheço. Eu prefiro, não conheço. O fulano fez um estudo aí, não sei se o cara tem algum interesse. Se alguma indústria contratou ele. Mas na Bíblia diz assim, ó. Se quiserem saber alguma coisa, a mídia estiver falando, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se a mídia fala, é o oposto do que tá acontecendo. Eles não, 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 existe verdade na mídia. Eles são criados, e não é assim, não. Eles são comprados, que nem o pessoalzinho fala aí, não. A mídia existe e foi criada pra ser uma máquina de propaganda comunista. É isso. E ponto final. Então assim, qualquer jornalista, qualquer jornalista, qualquer, entende? Eu tenho que ficar falando... Aqui, ó. Tá vendo? Como vocês podem ver, ó. Toda a caverna calcária, ela tem... Dá licença, cara. What the fuck? Tá atrapalhando a explicação, pô. O bicho não atrapalhando a aula, pô. Tem que matar os bichos. Nécio, eu ensino vocês, cala a boca e aprendem. Deixa eu ver se tem mais aqui, peraí. Pra vocês verem o retículo aqui, ó. Então o que acontece? Por exemplo, tá ventando. O vento, ele faz com que todos os... Faz com que... Os resíduos, né? Eles sejam depositados no pé do morro. Dá licença que eu tô explicando. Cala a boca. Eu ensino vocês, cala a boca e aprendem. E eu cato as coisinhas deles. Não, enfim. É isso aqui que eu falei, ó. Entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Exu! Eu recebi o Exu caramba no meu corpo. Meu irmão, você é bom pra Jesus, tá? Todos pra destruir o Brasil. Viu? Tem cada nome de demônio. Tem gente que aí no centro, tu sabe o significado do nome? E coloca no... Lupinha se dá pra morar. Janaína, é uma caboclo. Criança, Yasmin. E o Uki. E o que é um demônio? É um ele. É um ele. Que perturba teu filho. Aquele teu filho que na madrugada levanta chorando, vai pra tua cama. O Goku bolsonarista indo pra motossiata do mito aí, ó. 17, ó. Indo ajudar o mito aí, ó. E aí, cara? Tudo bom? E o pessoal traindo com a direita burra aí, ó. Goku é Bolsonaro, ó. Ó, 17, ó. Ó, na... Castro Pinto. Castro Pinto. Castro Pinto. Ai, 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 mano. Meu Deus do céu, cara. Ai, Castro Pinto. Ai, ai. Pra cá, tem, né? Ó. O monstro já foi me seguindo, ó. Cacete, cacete. Cacete, não tá... Não dá tempo, mano. Não dá tempo, velho. Ele come muito rápido na minha cabeça, mano. Eita, lasqueira. A falca... Acabou a falca. Eita, é... O monstro já foi me seguindo, ó. Eita, é...